Vem cá comigo, que o Gustavo, gente, ele é coffee lover. Tudo bem, Gustavo? Dá um beijo aqui. O que é coffee lover, Gustavo? Coffee lover é aquelas pessoas que procuram saber mais sobre o café, né? Tem um conhecimento a mais, mas só que ele não atua na área, certo? Não é barista? É diferente de barista? Barista é aquela pessoa que trabalha em cafeteria. Entendi. E coffee lover é aquela pessoa que ama a bebida, que estuda a fundo da bebida, porém não atua, né? Entendi. Quantos anos você tem, Gustavo? Desculpa a pergunta. Eu tenho 19 anos. Ai, que novinho, gente. Da desadora, minha filha. Ó, a mãe tá aqui, a irmã, a tia. Tá uma corujada aqui nos bastidores, gente. Ô, Gu, você vai ensinar a gente a fazer dois tipos de caputino hoje, né? Isso. Qual que vai ser o primeiro? Nós vamos fazer agora o caputino tradicional. O tradicional? Isso. O que que precisa, além dessa máquina chiquérrima aqui? A gente vai precisar do pó do caputino, né? O pó do caputino é aquele que você encontra no supermercado. Pode comprar pronto mesmo. Isso. Perfeito. Nós vamos precisar de três colheres dele, né? Tá. Numa xícara de 200 ml. Xícara de 200 ml pode ser uma dessa, né? Aham. Mas assim, de uma boca mais aberta, né? Tá. Uma xícara de 200 ml de água. Não vai utilizar água, vai utilizar leite. Ah, vai utilizar leite. Leite integral. Leite integral é necessário porque ele tem uma quantidade de gordura maior, né? E possibilita a formação da crema, né? Pra ele poder ficar mais cremoso, né? O leite semidesnatado ou desnatado não forma uma crema tão legal. Então tem que ser o leite integral. Isso. Leite integral. Leite integral pra fazer caputino, gente. Prestem atenção. Tá. E aí? Que mais? E no caputino gelado, a gente vai utilizar sorvete de creme e o café expresso. Tá. E chantilly. Nossa, que ruim, gente. Acho que eu nem vou querer experimentar hoje. Brincadeira, Gu. Vai lá. O que que a gente... Então, qual que a gente vai fazer primeiro? O quente? A gente vai fazer o quente. Isso. Então bora lá. Nós vamos pegar aqui. Xícara preparada. Isso. A gente vai pegar o pó do caputino. E esse caputino quente que você vai ensinar a gente a fazer a decoração em cima? Isso. Ele junto. É isso que eu tô curiosa pra saber. O pessoal de casa aí também. A gente quer aprender pra servir em casa um café chique com o desenho em cima, Gu. São três colheres. Três colheres a mais. Não são rasas nem cheias, né? São... Tá. Quantidades assim... Gente, eu amo caputino gelado, quente. De qualquer jeito. É muito bom, né? Isso. Principalmente o gelado, quando tá fazendo esse tempo quente de agora. Verdade. Verdade. Delícia demais. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos despegar o leite e colocar 200 ml de leite na leiteira. Tá. Eu gostei dessa maquininha, gente. Olha, é portátil pequenininho. Ops! Coisa. Dá pra ter em casa. Muito legal. Nós vamos agora vaporizar o leite, né? O que é a vaporização? O que é a vaporização? O que é a vaporização? A vaporização, esse bico aqui, ele solta vapor, certo? Ah! E quando você ejeta vapor no leite, ele faz com que ele esquente e ao mesmo tempo cria uma crema. Deixa o leite mais cremoso. Certo? Nós vamos agora vaporizar o leite. Você pode notar que o leite, ele vai dobrar de tamanho. É, vamos ver. Ó, é importante fazer com que o leite gire. Você coloca o leite em contato com o biquinho ou não? Isso, é em contato com o bico. O biquinho fica mergulhado no leite. Isso, mas é só a ponta do biquinho. Só a pontinha do biquinho. De maneira que o ar, ele entra no leite, né? Fazendo o que ele dobre de tamanho. Que legal isso! Por isso que nas cafeterias, nas padarias, vem aquele leite gostoso, aquele caputinho cremoso. Você vai fazer em casa? Não fica igual, não é verdade? Vai fazer em casa, não fica nada a ver. Olha, mas se der tempo eu vou fazer um, eu vou cremar o leite na prensa francesa. Na prensa francesa é possível ter uma textura parecida com essa aqui. Ah! É, com um instrumento bem mais simples, né? Sem o vaporizador. E é mais barato que a máquina também, a prensa francesa. É bem mais barato. Isso. O leite já está... Ele já está chegando a temperatura ideal. Como é que você sabe a hora que chegou? É porque se você relar aqui, ó, vai estar bem quente. Tá. Tá bem quente, né? Isso, tá bem quente. Nós vamos agora limpar o bico. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai formar uma pasta, né? A gente vai colocar só um pouco dele. Só para diluir. Isso, a gente vai formar uma pasta com ele, certo? A gente vai mexer. Para formar uma crema, como se fosse o café expresso aqui, né? Entendi. Então, pegou o pozinho, três colheres do pozinho de cappuccino. Três colheres normais, assim, nem muito cheia e nem muito rasa. Nem muito rasa, mas colhe... Aí, como é que a gente fala esse processo que você fez aqui? Vaporizar o leite. Vaporizou o leite, certo? Isso. E colocou um pouquinho só para diluir ali, para formar um creminho com as três colheres de cappuccino. Exatamente. Aí nós vamos... Você pode ver que ele já está com uma... Já diluiu todo o pó aqui com um pouquinho de leite. Já mesmo. Está cremosinho. Aqui a gente vai bater a xícara, porque está vendo que tem umas bolhas aqui em cima? Estou vendo. Eu não vou querer bolhas no meu café, eu só quero somente o líquido. Tá. Aqui também, no leite também, a gente não quer bolhas, a gente quer uma textura de creme. Aham. A gente vai bater o pitcher também e nós vamos simplesmente despejar. Nossa, gente do céu, pelo amor de Deus. Olha esse leite, eu tomaria esse leite puro. Tão bonito que ele está. Cremoso. Isso. Você já fez? Aqui, eu consegui fazer um coração. Como assim, Gustavo? Ah não, Gustavo. Como que você fez esse coração? A gente nem viu direito. Isso aqui vai depender da textura do leite, certo? A textura do leite não pode ser muito densa e nem muito rala, né? Ah, meu Jesus. Ah. Tá. E daí, como é que você fez aqui para formar o coraçãozinho aqui? O coração é um procedimento bem simples. A gente só despeja o leite e abaixa. Porque quando eu estou aqui em cima despejando o leite ainda, o que acontece? A crema do leite, ele vai penetrar a crema do café e vai lá para o fundo. A partir do momento que eu abaixo a pitcher, o nome disso aqui é pitcher. A partir do momento que eu abaixo a pitcher, a crema, ela para de penetrar na crema do café e fica só na parte de cima. Ah, daí você faz o desenho que você quiser. É isso? Isso, exatamente. Que coisa linda, gente. Dá para ver aqui? Olha que lindo o coração. Agora aqui... Olha que graça, gente. Ó, deixa eu pôr aqui. Está ao contrário aqui. Olha que gracinha. Ó. Viu? Coraçãozinho. E aí, o que você vai fazer agora? Aqui eu vou colocar dois em um, né? Dois em um. Isso. No caso, a gente fez a decoração com o leite. Agora eu vou fazer a decoração com a calda de chocolate. Que legal. Vamos ver essa decoração com a calda de chocolate. Aqui a gente vai fazer uma espiral para chegar até no centro, né? Tá. E depois vamos usar o palito de... Vamos mostrar aí, ó, gente. Bem de pertinho. Olha lá. Ele vai fazer uma espiral. Olha isso. É, tem que ter uma certa coordenação motora. Isso, precisa ter bastante calma. E uma paciência. Calma, não é rapidão que você vai fazer. Senão vai sair grosso e aí não vai ficar legal. Olha, pode ver que tá bem fininho, né, Gu? Calma, é um fator fundamental aqui para sair um bom desenho, né? E com o palito de dente, a gente vai puxar do centro para fora. Do centro para fora. Nos quatro lados aqui. Ai, que lindo. Já ficou lindo já. E depois a gente vai puxar de fora para dentro. Aí você virou o palitinho. Isso, porque do outro lado já... De fora para dentro. Isso. De fora para dentro. De fora para dentro. Olha que coisa linda, gente. E a gente faz um furinho no meio. Ai, que amor. Esse tá pronto. Esse aqui é o caputino tradicional. Tá, vamos para o gelado que o nosso tempo tá apertado demais. Vamos lá. O gelado, o que a gente vai utilizar? Eu posso ir tomando esse quente aqui? Pode, pode sim. Aumenta o ar-condicionado aí, gente. Pelo amor de Deus, que eu vou tomar caputino quente agora. O gelado, a gente vai utilizar sorvete de creme. Sorvete de creme. Você pode tirar sorvete de... Vai ser três colheres, três bolas, né? No caso, são três colheres assim, daquelas de pegar o sorvete mesmo. Tá, aquele negócio de pegar o sorvete que eu não sei o nome também. Isso. Essa colher aqui, achei ela. É colher o nome disso? Colher de sorvete? Colher de sorvete, o nome dela. Diego tá sabendo, hein, Diego? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair o expresso agora. Que delícia esse caputino, Gustavo! É divino esse caputino aí. Tá, você vai... O que é isso? Você vai fazer o café expresso agora? Isso, eu vou esfriar a máquina aqui. Tá. Você tá esfriando? Isso, porque tá muito quente pra poder extrair o expresso. O que acontece se eu colocar uma água muito quente em cima do pó? Eu vou queimar o pó e eu vou liberar um sabor amargo nele, né? Gente, que interessante isso! Não sabia não. Não pode ser muito quente, então, a água em cima do expresso. Eu... Nós vamos agora tirar aqui. Gente, mas tá tão bom! Mas tá bom! Nossa, é muito bom esse caputino. Ah, aí tá o expresso. Isso, aqui é o pó do café, eu já deixei ele moído. Perfeito. Nós vamos extrair o expresso. Aqui. Ai, que bonitinho! Vou colocar mais um pouco. Enquanto extrai o expresso... Deixa eu tirar aqui do fogo. Enquanto extrai... Já me deu um calor já, gente! Meu Deus do céu! Enquanto o café expresso vai ser extraído, a gente vai colocar as bolas de sorvete no café, exatamente. Tá, mas calma lá. Onde você vai colocar a bola de sorvete no café? Já na taça. Já na taça, tá bom. Isso. Entendi. Então vai lá. Bora pôr esse café pra... Vou tirar aqui. Pra fazer. Ai, gente, tô apaixonada nessa máquina. Sem contar que ela é silenciosa, ela faz aquele barilhão, né? Ó, três bolas, né? Aqui são três bolas de sorvete de creme. Você pode variar. Poder colocar sorvete de chocolate, né? Baunilha. Uhum. Mas a preferência é o sorvete de creme, né? Que é um sorvete mais neutro, certo? Aqui a gente vai parar a extração já. Agora eu tô querendo esse daí, porque agora eu tô com calor. Agora eu quero é o cappuccino gelado. Nada que um cappuccino gelado nesse calor pra poder refrescar. Saiu o expresso aí no copinho. O que você vai fazer agora? O que você imaginou. A gente vai jogar por cima. Você vai jogar por cima? Jogar por cima. Vai derrecer esse sorvete com esse café? Não, o sorvete, ele vai esfriar o café, certo? Certo. Então nós vamos despejar o café por cima. Gente, isso aqui não tem jeito de ficar ruim. Pode parar. Se você não tiver café expresso, você pode fazer um café coado. Mas é um café coado bem forte. É só assim? O gelado? Não. Nós vamos fazer a decoração também. Ah, você vai fazer a decoração? Isso, a decoração. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com esse cappuccino decorado. Você vai decorar com chantilly esse, né? Isso, chantilly. Já volto depois do intervalo. Pode ir decorando aí. Ok. Pode soltar o para tudo, Alisson. Gol! Que delícia! Nossa, é muito bom. Gente, ele só colocou o chantilly em cima, um pouquinho de caldinha de chocolate. Para tudo, gente. Para tudo. Que delícia. Eu não sei qual que é o mais gostoso do sábado. Eu prefiro o cappuccino gelado ainda. É, eu não sei. Eu gosto dos dois. É difícil escolher, gente. Mas entre uma decisão e outra, eu prefiro os dois. É, né? Os dois ao mesmo tempo. Meu querido. Dá um beijo aqui, Gu. Obrigada. Obrigada, viu? Coffee Lover. Isso é uma coisa, uma novidade para mim. Eu não conheço isso. Exatamente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E eu vou...